A nossa saudação a todos vocês, ouvintes da Rádio Luz e Alegria, bem como aos nossos amigos da FWTV. Vamos iniciar neste final de semana o tempo do Advento, um tempo de profunda espiritualidade que deve ser marcado pelo nosso desejo de conversão, algo fundamental para que possamos viver o verdadeiro sentido do Natal. Afinal, sem o retorno de todo o nosso ser a Jesus, não tem como vivermos as alegrias do Santo Natal. O tempo do Advento não se limita na preparação para o Natal, pois enquanto nos preparando para esta grande festa, estamos simultaneamente nos preparando para a segunda vinda de Jesus, o que pode acontecer a qualquer momento. A liturgia deste tempo nos insere em toda a história da salvação, levando-nos a viver a mesma expectativa da vinda do Messias, vivenciada pelo povo no início da história, com uma única diferença. O Messias já veio, ele está entre nós. Neste tempo de espera, de nascimento e de renascimento, o nosso coração se rejubila, torna maleável, aberto para acolher Jesus que está no meio de nós, mas que às vezes não nos damos conta desta grande riqueza. Jesus vem reacender em nossos corações a chama da esperança, uma esperança que transcende as nossas necessidades materiais, porque inclui uma visão de mundo, onde ainda é possível haver justiça, paz e amor, valores sobre os quais devemos assentar a nossa vida. No evangelho que a liturgia deste primeiro domingo do Advento nos convida a refletir, Jesus exorta os discípulos e hoje a nós sobre a importância de uma constante vigilância. O texto vem nos acordar para algo que muitos de nós não gostamos de lembrar, a transitoriedade da vida terrena, a vida que passa. As palavras de Jesus nos alertam sobre a importância de estarmos o tempo todo atentos, vigilantes, o que não significa ficarmos tristes esperando pelo nosso fim. A nossa preparação para o encontro com o Senhor deve, movimentada no espírito da alegria, afinal, não caminhamos para o fim, e sim para o começo de uma nova vida. A mensagem do evangelho que chega até nós neste final de semana não é ameaçadora, pelo contrário, é confortadora, é uma alerta que Jesus nos faz para que possamos aproveitar bem o espaço sagrado que Deus nos concede, que é o nosso tempo presente para construirmos a nossa morada no céu. Ainda há tempo, não desperdicemos esta graça de Deus. Quem tem o coração aberto para acolher Jesus na pessoa do irmão faz da sua vida um constante Natal, e assim sendo, já está preparado para o encontro com o Senhor. Procuremos, então, viver este tempo de advento com muita seriedade, com muita espiritualidade, participando naqueles momentos tão importantes que a Igreja nos oportuniza. Jantar e encontro de corais. Participe do terceiro jantar, encontro de corais em Castelinho, e colabore com o lançamento do primeiro CD do coral Santa Cruz de Castelinho, que será realizado em abril do ano que vem. As apresentações é no dia 9 na Igreja de Castelinho, a partir das 16 horas. Jantar servido às 20 horas. O valor é de R$ 25,00 o adulto. Ingrresso infantil vendido na hora. Então, participem deste jantar, encontro de corais. O ano está terminando e, com certeza, temos muitos motivos para agradecer. Os vicentinos estão convidando para participarem da 43ª caminhada de agradecimento no dia da Imaculada Conceição, 8 de dezembro, rezando, meditando e cantando em agradecimento ao ano que está terminando. Programação Dia 8 de dezembro, saída às 19 horas em frente à Igreja Catedral e chegada às 20 horas na Capela Nossa Senhora de Guadalupe, no bairro Santo Antônio, onde haverá missa. Maria caminha conosco todos os dias. Vamos caminhar com ela neste dia para agradecer ao seu Filho Jesus por tantas graças e bênçãos recebidas. Os vicentinos contam com a nossa participação. Dia 5 de dezembro, próxima terça-feira, às 8h30, no Cine Floresta, reunião com os Conselhos Comunitários de Pastoral das Capelas do Interior. Temos muitos assuntos a tratar, como, por exemplo, marcar todas as festas para o ano de 2018. Também as diretrizes pastorais dos sacramentos e outros assuntos. Por favor, venham. É uma convocação que estou fazendo. O material do Natal está à disposição das famílias. É um material muito bem feito e que vai nos ajudar muito na preparação do Santo Natal. Quero lembrar que as confissões para o Natal aqui na Catedral vai acontecer no dia 10 de dezembro. Não neste domingo, mas no próximo domingo. dia 15 de dezembro, sexta-feira, às 19h30, aqui na Catedral, haverá ordenações sacerdotais dos diáconos Adilson Magri, Renato José de Souza e Silvério Pecua, sendo que o Adilson e o Silvério são aqui da paróquia da Catedral, um do bairro do Barril e o Silvério da Comunidade de Santos Anjos. Convidamos a comunidade a participar desse momento tão importante para a nossa paróquia e também a Igreja de Ocesana. É um momento, assim, muito bonito. Penso que é uma grande graça as ordenações que vamos ter aqui em nossa Igreja Catedral, como depois duas em outras comunidades, o Grande Planalto. Cinco ordenações neste ano de 2017. É uma grande graça e uma grande bênção de Deus. Missas e visitas às capelas nesta semana. Domingo, 3 de dezembro, às 9h, missa aqui na Catedral. 9h, convissões e missa na linha São Roque. 10h, missa e festa na linha 21 de abril. E às 19h, abertura do Advento com véspera solene com todos os cônicos da Catedral e também os sacerdotes para participarem amanhã, 19h, aqui na Igreja Catedral. Terça-feira, dia 5 de dezembro, às 20h, confissões e missa na linha Progresso. Quarta-feira, dia 6 de dezembro. 20h, confissões e missa na Capela de São Pedro. E 20h, missa do Tríduo no bairro Santo Antônio. Quinta-feira, dia 7. Às 20h, confissões e missa do Tríduo no bairro Santo Antônio. E às 20h, confissões e missa do Tríduo na Capela Imaculada Conceição. Sexta-feira, dia 8. Às 9h, missa e confissões na Capela de São Brás. E às 20h, missa do Tríduo na Capela de Santo Antônio. Com a participação dos vicentinos. Que haverá a caminhada de agradecimento, saindo da Catedral às 19h, até o bairro Santo Antônio. Sábado, dia 9 de dezembro. Às 14h30, confissões e missa na Capela de Castelinho. 16h30, missa na Catedral. 19h, confissões e missa no bairro São Francisco de Paula. 19h, confissões e missa no bairro Jardim Primavera. Domingo, dia 10 de dezembro. 9h, missa na Catedral. 10h, missa e festa na Capela Imaculada Conceição, com a benção da Capela. 10h, missa e festa da Imaculada Conceição, na Capela de São Pedro. E às 10h30, missa e festa da Padroeira Nossa Senhora de Guadalupe, no bairro Santo Antônio. E às 19h, missa e confissões na Catedral. Eram estes os avisos que tínhamos para este final de semana. Desejando a todos uma boa participação nas missas e nos cultos. E desça sobre todos vocês a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e um bom domingo a todos.